Quando o Galaxy A22 foi lançado, eu trouxe aqui no canal um vídeo exclusivo falando que ele era o melhor custo-benefício daquele momento. Mas agora estamos em 2022. E aí, será que ainda compensa, vale a pena comprar o Galaxy A22? É sobre isso que eu quero falar no vídeo de hoje, então bora lá. Sem dúvidas, este celular, na minha opinião, foi um dos grandes destaques de 2021, por conta do preço vendido e o que temos aqui presente dentro dele. Um dos grandes destaques até para isso era o seu armazenamento interno, né? Temos aqui presente 128 GB de armazenamento interno, mais a sua memória RAM de 4 GB. Esse conjunto, na época, era algo muito legal porque era difícil encontrar celulares nesta faixa de preço com um conjunto desse, sem contar também do seu processador, porque nós temos aqui dentro o seu Helio G80 da MediaTek. Esse processador, só para você ter uma ideia, caso você ainda não conheça bem o Galaxy A22, ele está presente também no Galaxy A32 4G, que é um celular bem mais caro e você teria a mesma potência, o mesmo poder de fogo aqui dentro. O processador, caso você não saiba, é um dos componentes mais importantes para que o celular não fique travando, para que você tenha uma boa experiência em vídeo, em jogos, e isso fazia dele um diferencial. Hoje em dia, eu não posso dizer que em relação ao processador, em relação também ao armazenamento, o Galaxy A22 é um diferencial. Porque nessa mesma faixa de preço, entre R$ 1.200 a R$ 1.350, você encontra agora hoje em dia também outros modelos, semelhante a ele ou até melhor. Que é o caso de semelhança, o Galaxy M22, que é praticamente a mesma coisa aqui do Galaxy A22, e tem alguns pontos que, na minha opinião, faça ele até ser uma melhor escolha comparado ao Galaxy A22. Perceba como o Galaxy A22, ele pega muita marca de dedo, ele também fica com muitos arranhões, isso acontece porque essa traseira dele é de plástico e ele é totalmente lisa, então é muito fácil de pegar a marca de dedo e também de ter arranhões. Só para você ter uma ideia, esse celular, ele fica sempre com a capa e ainda assim isso acontece, né? Porque a capa, ela ajuda a proteger, mas ao mesmo tempo, dependendo da capa, acaba também arranhando o aparelho. Isso é o que acontece aqui no Galaxy A22, infelizmente, se você está pensando em comprar ele, tenha isso em mente. O Galaxy M22, que é a mesma coisa em relação ao conjunto técnico, também não teria uma proteção Gorilla Glass, né? Que é uma proteção que ajuda a evitar arranhões e ao gerar danos quando ocorre uma queda acidental. Nenhum dos dois tem isso, só que aqui o Galaxy M22, por ter esta traseira com estes detalhes, o arranhado não fica tão perceptível. Eu tenho os dois praticamente no mesmo tempo, claro que o Galaxy A22 eu tive um mês antes, porque ele lançou o primeiro, mas o Galaxy M22, eu não tenho nenhum tipo de arranhão nele por conta destes detalhes diferentes que temos na traseira. Mas eu diria que esse é um dos pontos mais maléficos em relação ao Galaxy A22, porque temos muitos pontos positivos aqui, um deles em relação à sua câmera, porque nessa faixa de preço, sinceramente, o Galaxy A22 e o M22, eu não consegui ainda fazer um comparativo de celular nessa casa dos R$1.350, que tenha batido a qualidade de câmera destes dois aparelhos. Já fiz com o Redmi 10, já fiz com outros modelos também. Em relação à câmera, eles foram superiores. Se quiser ter mais detalhes sobre eles, eu vou deixar o link na descrição do teste de câmera que eu fiz só sobre os celulares em comparativo dele com outros celulares também, e assim você consegue ter uma análise mais concreta. Um outro ponto também interessante sobre ele é a sua tela. É uma tela superior da maioria dos celulares presentes no mercado. Em relação não ao tamanho, né? Nós temos aqui um tamanho de 6.4 polegadas, só que qual é uma outra diferença aqui? Nós temos uma tela Super AMOLED, coisa que nessa faixa de preço, normalmente, é uma tela IPS LCD. E uma tela Super AMOLED faz diferença pra você, por exemplo, que quando você estava num ambiente com muita luminosidade, como o sol, precisava colocar a mão pra conseguir enxergar o que estava na tela. Com um tipo de tela dessa, Super AMOLED, isso não acontece. Isso acontece com uma tela do tipo IPS LCD, que a maioria dos celulares nessa faixa de preço ainda tem esse tipo de tela. Sem contar também que uma tela do tipo Super AMOLED trazem cores mais vivas, com maiores contrastes também. Porém, aqui a resolução é HD+. Então é uma resolução menor, mas a qualidade, pra mim, ainda continua sendo boa. A bateria também é a comum do mercado, né? 5.000 mAh, muito comum, frequente nessa faixa de preço. Não faz dele um diferencial, mas é algo legal também, porque se é igual aos outros, eu tenho características que é melhor nele do que em outros, faz dele também ser uma boa opção de compra. Só que eu quero trazer um alerta aqui pra você, se você está procurando um celular nessa casa, realmente, até uns R$1.350. Se você é uma pessoa que foca em jogos, tem um celular que não fique travando, uma qualidade de áudio até maior e tem a melhor proteção, eu te indicaria a dar uma olhada nesse celular aqui, o Poco M4 Pro 5G. Eu já trouxe vídeo exclusivo sobre ele, explicando como é que ele é, a qualidade dele, as configurações técnicas, mas eu quero aqui realmente me atentar a um ponto, que é o seu processador. Porque nós temos aqui dentro o processador da Immensity 810. Ele é o mesmo processador presente no Redmi Note 11. É um celular bem mais caro e você tem esse mesmo poder de fogo aqui dentro. Este processador aqui presente dele é 60% mais eficiente, mas superior ao Galaxy A22 em 60%. Então, eu acho que vai a pena você dar uma olhada nele. Ele tem duas versões. Tem a versão de 64 GB de armazenamento interno e 4 GB de memória RAM. E também é de 128 GB de armazenamento interno e 6 GB de memória RAM. Aqui no Galaxy A22, a memória máxima é 4 GB. Então, você consegue também ter mais memória RAM presente aqui nele, nessa mesma faixa de preço, desde que você compre na AliExpress. Aqui no Brasil, acaba sendo mais caro. Na AliExpress, mais barato, só que demora um pouquinho mais para ser entregue. Só que você consegue ele por R$1.350 também. Esse daqui que eu tenho em mãos, eu comprei por R$1.100 e pouquinho. E a importação foi mais R$250. Então, eu fico aí na casa, R$2.350, praticamente a mesma coisa que o Galaxy A22. Eu tenho mais poder de fogo, potência aqui presente nele. Mas aí você fala para mim, Eliseu, mas eu quero realmente o Galaxy A22. Este é o celular que eu estou olhando, agora em 2022 eu quero comprar. Vale a pena ou não? Eu te diria que sim, vale a pena. Mas compre ele até R$1.200. Se você gastar mais do que isso, não significa que vai ser uma compra ruim. Mas, na minha opinião, não vale hoje em dia o preço. O preço é até R$1.200. Ainda assim, recomendo você também dar uma olhada no Galaxy A22. A faixa de preço é praticamente a mesma. E ele acaba sendo superior nesses pontos que eu te informei. E no Poco M4 Pro 5G, se você quer realmente um celular com maior potência. Bem, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Realmente aqui foi um vídeo para tentar te ajudar a você entender um pouquinho sobre este aparelho. Eu não posso também deixar de te indicar outros na mesma faixa que seja interessante também. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Fique com Deus. Tchau, tchau.